Você já viu uma expressão rolando pela internet que diz assim Quem vê close, não vê corre? Já viu isso? Eu achei tão interessante quando eu vi uma blogueira falar e aprendi com ela, nunca usei e achei uma oportunidade pra falar sobre ela agora nessa nossa série de vídeos. Gente, é tão importante a gente pensar sobre isso quando a gente olha aqui o Instagram perfeito das pessoas, a vida perfeita, supostamente perfeita, e isso impede a gente de fazer as coisas porque não nos achamos tão perfeitas quanto aquelas pessoas que a gente tá vendo ali. Vocês já sentiram isso? Que isso vira uma desculpa pra gente nunca começar, pra gente não fazer, pra gente procrastinar e a gente começa a olhar muito mais pro que falta na gente do que pra aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já tá pronta. Porque no fundo a gente tem muito pra aprender, mas a gente sempre tá pronta. É esse conceito que eu quero falar, a gente tem muito pra aprender, mas a gente sempre tá pronta pra começar no nosso nível. E é engraçado que quando a gente começa, o nosso nível melhora muito mais rápido. O que eu quero dizer, quem vê close, não vê corre? Quem vê o que tá aqui nas mídias sociais, não sabe os perrengues dos bastidores, não sabe o que a pessoa passa. E também tem que entender que a vida dela não é perfeita e que ela é um ser humano cheio de defeitos. Se tiver um barulhinho aqui, eu vou manter o barulhinho pra não perder o vídeo, porque é minha filha com os amigos, coisa de adolescente. E eu vou deixar, porque eu quero que vocês entendam que a hora é agora, foi a hora que eu senti de fazer o vídeo, eles estão aqui, eles estão fazendo barulho e bagunça e eu não vou perder isso. Ou seja, as condições não estão perfeitas. Não vai ficar um som limpinho, não vai ficar como eu faria numa condição normal, mas eu não posso fazer disso uma desculpa pra não passar essa mensagem. E aí, eu quero que agora que vocês estão vendo esse vídeo, vocês entendam que aqui do lado, no quarto da minha filha do lado, tem uma zona acontecendo e as condições não são perfeitas. E eu tô priorizando a minha mensagem, eu tô priorizando o que essa mensagem pode fazer pra alguém que tá aí do outro lado. Tem uma outra situação pra comentar interessante sobre isso, que foi nessa última turma de marca pessoal, uma pessoa que me mandou um vídeo, pediu pra equipe do suporte me mandar o vídeo, que ela queria que chegasse até a mim. E foi um vídeo super carinhoso, falando várias coisas sobre as transformações, da jornada da marca pessoal, na vida dela. E no final, ela falava assim, olha Carol, eu vi que várias das suas alunas se tornam suas amigas. E é verdade, aqui em Portugal eu tenho amigas, amigas no Brasil, quando eu for no Brasil, eu tenho pessoas pra visitar e tal. E olha, se eu fosse aluna, eu não quero ser sua amiga. Ela brincando, né? Porque eu não quero nem conhecer os seus defeitos, de tanto que você é importante pra mim, de tanto que eu admiro você agora, os valores batem tanto com os meios, etc, etc. E aí eu ouvi aquilo, é claro que eu recebi isso de uma maneira muito, muito carinhosa, mas também isso me gerou uma reflexão. Por que a gente tem necessidade de só olhar ou só conhecer o lado bom de qualidade da pessoa e não os defeitos? Por que a gente tem necessidade de enguruzar as pessoas que estão na internet? Por que a gente tem necessidade de criar gurus pra nossas vidas? E é por isso que muita gente cai do cavalo, porque se posiciona como um guru na internet, como uma pessoa perfeita, não quer mostrar sua vulnerabilidade, né? Seu corre, quer mostrar só o seu close, não quer mostrar o seu corre. E talvez, sei lá, a pessoa ache que isso é posicionamento, que isso é cobrar mais caro, que isso é ser inacessível, que isso ajuda a vender? Não sei. Mas eu, por exemplo, tenho medo, tenho terror dessa estratégia. Por quê? Porque eu não quero que as pessoas depois se frustrem, se decepcionem comigo por ter uma imagem minha incompleta, de que eu sou uma pessoa perfeita. Isso sempre me assustou na internet. Eu tô aqui, eu tenho uma missão, eu tenho um trabalho, eu preciso ganhar dinheiro, eu tenho muito propósito nisso que eu faço, mas eu quero ser um ser humano, eu quero ter a liberdade de errar, de errar e pedir desculpa. Eu sei que eu vou errar, eu preciso dizer pras pessoas que eu sou uma pessoa imperfeita, que eu posso errar, que a minha empresa pode errar, mas que a gente é bem intencionado, que a gente, se errar, a gente vai querer corrigir, a gente vai querer compensar. E essa é a visão que eu tenho sobre o erro. Eu acho que é muito importante, como trabalho de marca pessoal, não você sair expondo seus defeitos, não você pegar um dia que você tá chateada, que você tá com raiva, ir pro story e ficar vomitando aquilo. Eu não concordo com isso. Vulnerabilidade é muito importante, mas tem coisas que tem limite, que você tem que guardar pra você, né, na sua vida pessoal. E isso não quer dizer falta de autenticidade, nem de dizer que só quer mostrar o lado bom. Não, acho que tem coisas que você pode reservar, até porque se você não tá com uma energia boa, por que você vai tentar, exatamente nesse momento, passar uma mensagem pras pessoas? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, como estratégia de imagem, é muito ruim a gente tentar ser perfeito. E muitas de vocês aí não estão começando porque são ditas perfeccionistas. E eu tô dizendo pra vocês que é muito bom a gente começar sem estar perfeito, é muito bom. A gente tá pronta dentro do nível que a gente tá. A gente vai melhorar, a gente vai receber algumas críticas, elas vão fazer a gente evoluir e a gente precisa saber lidar com isso, tá bom? Espero, com esse vídeo, ter tirado as suas desculpinhas. Seja uma desculpa de um equipamento, seja uma desculpa de, ah, eu preciso ainda estudar dezenas de cursos, eu preciso ainda ler dezenas de livros, e por isso eu nunca vou começar a passar a minha imagem aqui no Instagram, na internet, seja onde for, nos vídeos, tanta gente bloqueada com vídeo por causa disso, tá bom? Então, essa é a minha mensagem hoje. Quem vê close, não vê corre e tá na hora de você mostrar o seu close, aquilo que você escolheu colocar. E se aparecer o seu corre, o seu perrengue, o seu bastidor, tá tudo bem, tá tudo certo. Um beijo grande, eu quero ouvir o que você achou disso, se isso quebrou a sua procrastinação por perfeccionismo, se mudou a sua cabeça, eu quero ouvir aqui nos comentários. Um beijo e até amanhã. Amém.